Se eu ouvir a voz do meu Deus E obedecer a sua santa lei Os seus mandamentos Então eu verei se cumprir em mim Todos meus sonhos e promessas do Pai Bendito serei Aonde eu estiver Na cidade ou no campo Bendito serei Bendito serei Aonde eu estiver Na cidade ou no campo Bendito serei Se eu ouvir a voz do meu Deus E obedecer a sua santa lei Os seus mandamentos Então eu verei se cumprir em mim Todos meus sonhos e promessas do Pai Então eu verei se cumprir em mim Todos meus sonhos e promessas do Pai Bendito serei Bendito serei Aonde eu estiver Na cidade ou no campo Bendito serei Bendito serei Aonde eu estiver Bendito serei Bendito serei Bendito serei Aonde eu estiver Bendito serei Bendito serei Bendito serei Aonde eu estiver Na cidade ou no campo Bendito serei Eu sei, eu sei Aonde eu estiver